MÚSICA Valeu, Mauro, um grande abraço, obrigado pelas informações E agora nós vamos para o hino, República Oriental do Uruguai Nosso país vizinho, capital Montevideo, 3 milhões e 400 mil habitantes MÚSICA MÚSICA Dá linda imagem do estádio onde a bola roda já já MÚSICA 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 O torcedor reage, já tomou metade da cerveja, está tudo certo O torcedor reage, já tomou metade da cerveja, está tudo certo O torcedor reage, já tomou metade da cerveja, já tomou metade da cerveja, está tudo certo O torcedor reage, já tomou metade da cerveja, já tomou metade da cerveja, está tudo certo De cabeça, subiu convicto, subiu bonito E mandou para o lado direito do goleiro, que não conseguiu tocar nela Roger Flores Tomara que o jogo continue dessa forma, alegre, com as duas equipes procurando o ataque Darvin Nunes Gabriel Magalhães Wendel Vai se apresentando, vai fazendo as infiltrações Se apresenta, ele toca, boa bola, e fez o desarme Tentou o passe, mais à frente Tentou o passe Bate para o gol Gol Do Uruguai Do Uruguai Do Uruguai Do Uruguai De cabeça Subiu convicto Brilha na jogada aérea Tempo certo Cabeçada com o movimento correto Qualidade do cruzamento faz toda a diferença, né? Não marca individualmente E deixar um jogador ganhar progressão, ganhar velocidade e subir Está marcada a falta Gabriel Magalhães Tentou o passe Boa bola tocada Tentou o passe Tentou aprofundar A bola é boa Tentou o passe Trabalhando na direita Aí sai jogando Vinicius Lico de la Cruz A pita Fim de pato no primeiro tempo Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora Para você E a bolinha anuncia Que tem gol acontecendo Tentou fazer uma jogada individual Perdeu Essa imagem é legal Para ver como eles estão recuados Todos os jogadores Atrás da linha da bola No campo de defesa Acabou desarmado Recebeu Botou na frente Tentou fazer uma jogada individual Perdeu Público presente Na partida Rafinha Oitenta mil Cento e treze Espectadores Arrascaeta Arrascaeta Um chutão Lá para o ataque Bateu direto Para fora Incrível Substituição No time do Brasil Camisa 11 Para a entrada do jogador Wendel Camisa 20 Lucas Paquetá Que fez o desarme Protege Domina Toca mais a frente Vinícius Júnior Trabalhou Linda bola Robou-lhe a bola Aí sai jogando Recebe com liberdade Recebe com liberdade Tentou o passe Vai dominando Trabalhando Faz bem o drible Trabalha de pé esquerdo Bem mexida Pelo jeito Está lá precisando Da luz Substituição No time do Brasil Camisa 8 Camisa 6 Vai se apresentando Vai fazendo as infiltrações Camisa 19 Camisa 16 Está passando e pedindo Ele protege Traz para o pé direito Tenta trabalhar Não consegue Cruzamento Temos um minuto de acréscimo Boa bola Se apresenta Ele toca Boa bola Mas estava espertíssimo Para fazer o corte Talvez a última bola Não há mais tempo Para nada A pita A pita